Fala galera, no videozinho de hoje, o trailer de Avatar 2, o caminho da água, né, assistimos na pré-estreia do Doutor Estranho, né, exclusivo aí, primeira mão, agora já tá aí na internet pra vocês assistirem e tudo mais, né, parece que vazou, teve um vazamento, tem tudo mais, nós queríamos ter que soltar, né, mas tantos anos esperando Avatar, tá na hora, né, de começar a mostrar muita coisa, e mostraram, tá, e a gente vai falar pra vocês aqui o que a gente achou e o que a gente espera, beleza? A galera que é de casa, né, Xara? Tá tranquilo com a gente aqui, pô, a gente não vai falar de Avatar, tem que falar de Avatar, tá? Agora, você que tava por aí, né, pelo YouTube, falou, e ali, Cinefis, pô, vão falar de Avatar, pô, eu gosto de Avatar, poxa, que legal, já que você chegou aqui, primeiramente, foi dizer uma coisinha, muito obrigado, tá? De cara, deixa o joinha no vídeo, e se você ainda não é inscrito no canal, pô, se inscreve aqui no canal, se inscreveu automático, ó, vai ali, ativa o sininho pra receber as notificações, sabe por quê? Porque aqui no Cinefis temos vídeos e novidades, ó, todos os dias, beleza? Enfim, desde 2009, né, Xara? A gente esperando a bendita continuação, o James Cameron parece que não quer trabalhar, entendeu? Ou agora parece que ele tá trabalhando demais, né, que ele já fez o 2, o 3, o 4, o 5, vem uma sequência de Avatar aí, gente, vocês não fazem ideia, tá? Muita gente fala, né, que o Avatar foi superestimado, né, porque foi lindo, plasticamente, em 3D e o Caramba 4, e é uma grande verdade, tá? Eu assisti numa pré-estreia, naquele 3D magnífico da época, né? Reza até uma lenda aí que o 2 a gente já vê 3D sem óculos. Até isso ser verdade, né, por enquanto é só mais uma das lendas urbanas da internet, tá? Mas enfim, tá aí o primeiro, né, o primeiro trailerzinho bonitinho pra gente assistir. Mostra lá a Pandora, tudo lindo, né, como é a coisa do... vai pegar a coisa da água, né? É, os mags, os oceanos, os navios lá com a coisa do... das criaturas que voavam, né, agora você vai ver muitas criaturas aquáticas, tá? Parece, né, assim, eu não sei se existe um salto temporal, né, naquela cronologia da história do primeiro Avatar pra esse segundo, tá? Agora, aquela coisa assim, acaba exatamente o termino primeiro, a gente só vai descobrir só assistindo. Por quê? Eles só mostraram imagens bonitinhas, né, Xará, né? A história meio ali tá meio que velada, né, que parece que até o vilão tá acreditado lá na história e não apareceu nada. Até ele me questionou, pô, aparece lá os robôs, eu falei, cara, lá não tem um vislumbrezinho? Na hora que aquele meio avião, meio helicóptero levanta, né, você vê lá os caras se armando lá e tudo mais, tá? E o trailer focou muito na plasticidade, né, muito do que é Pandora, muito do que é o povo dos navios, né, com as criaturas aquáticas e tudo mais. É bonito pra caramba? É. Eu não tenho como não falar desse tipo de trabalho de MC, porque o cara tá assim, ó, há anos lutando sobre isso aí, tá? Agora, se for pra fazer mais um Pocahontas Espacial 2 como história, por gentileza, tá? Que pra quem tem um projeto de fazer o 2, o 3, o 4, não me lança um 2 sem final, sem conclusão, pra poder responder no 3, que eu vou sair do cinema xingando, vou fazer um Twitter pra xingar no Twitter. Exatamente. Entendeu? A gente quer uma história coesa como foi a primeira. Que tem esse frisson de até hoje, gente, a continuação, pô, o filme foi por anos a maior bilheteria da história de todos os tempos. Não é pra ter uma continuação? É, né, tanto que ela está aí, né? Exatamente agora. É bonito? É, você vai ver lá os dois principais, né, que é o Sam Warden e a Zoe Saldanha, eles estão lá como os avatares dele, e esse aqui pergunta, pô, mas o cara adota um filho humano? Enfim, isso aí é uma coisa que a gente só vai ver no decorrer da história, tá? Tudo que eu posso dizer pra vocês é que o que eu vi está muito bonito. Eu tô querendo é saber a história, o enredo bonitinho lá de Avatar 2, tá? Quando sair isso aí, a gente vai trazer pra vocês. Quem sabe, né, lá no próprio segundo trailer, que é até o lançamento, né, que, por exemplo, ele tá dizendo que é 15 de dezembro, né? É dezembro desse ano, né? Eu espero que essa data não seja modificada, porque filmes de dezembro é sempre aquela correria, né, de final do ano. É, na verdade, ele é pro ano passado, né, já foi alterado por causa da pandemia, então esse ano eu acho que tá tranquilo. Já tá no calendário, né, que agora, caso vocês não saibam, Avatar agora também é da Disney, né? Já que a Disney comprou a Fox, é a Avatar da Fox, agora é da Twin Centro Studios, tá tudo na casa do Mickey lá. Beleza? Eu achei muito bonito, é o que eu potentei dizer pra vocês. Chará, fala pra galera aí. Então, tá bonito, tá lindo demais, mas se for pra fazer outra história cagada igual do primeiro, tá? Porque não tem como, como ele disse, o primeiro é muito bem feito, a tecnologia, o 3D desenvolvido pro filme. Agora, a história, fraca demais. Tem umas falas ali que, porra, deu até a dó, sabe? O Michel Rodrigues, sabe? O próprio Sam Walton, as duas aldanhas. Eu lembro, na época, a nego achava que o... De bordõezinhos, né? De bordõezinhos, é, eu vejo você, que é pegar igual o... que a força seja com você. Não pegou. Ninguém lembra, eu vejo, que eu vejo você é bordão. Eu lembro, porque na época tinha a locadora, né, Chará também tava com a locadora. Assistimos isso, trouxão. Trouxão, a gente tinha isso lá, a gente assistiu no cinema, então a gente sabe que era o bordão, né? E a gente guarda, agora, o grande público realmente não, não se apegou a isso. É, é triste de quem não viu o Avatar em 3D, né? Viu na TV ou então em home. Ah, é bonito. É o que todo mundo fala. E agora, é, pô, o primeiro de 2009, cara, esse tempo todo, pra você vir com mais 4 filmes. A tecnologia desenvolveu a berça. Tudo bem, é, você melhorou ainda mais, o que já era bom. Agora é muito tempo, entendeu? Eu acredito que eles vão estar relançando o primeiro no cinema daqui a pouco. É uma sacada, hein? É, como eles relançaram na época que o Vingadores, o último, bateu eles, né? Lança de novo. Eles relançaram pra tomar a dianteira. Capaz de lançar mais uma vez, só pra galera, ó, tudo bem que quem tem Disney Plus tem acesso, mas olha só. Vai ver em 3D no cinema pra ver qual é? Vai ver no cinema pra ver. Vai ver como é que valeu a pena o 3D. O que que te espera no segundo? Não liga pra história não, aí tem gente que fala isso, né? Pô, a gente sabe que o roteiro é tudo, né, o roteiro é direção, pô. Roteiro, direção e atuação. Galera, vem com a historinha daquela, sabe? Então, o 3D, o 3D, eu vou falar do 3D agora, a gente já falou da franquia, do primeiro filme, né, agora? Te mostra os mares, tá tudo muito bonito. Agora tem esse personagem humano ali que eu andei lendo, que é o filho adotivo do personagem do Sam Horto, é do Jake. Falei, cara, ele era humano, tava morrendo, foi pro corpo do Avatar e agora adota um filho humano. Né? Porra, sabe, pra quê? Diversidade, diversidade, né, Pandora. Diversidade em Pandora, o James Cameron tem que mostrar isso. Eu acho bem esteira, mas, né, tem lá as cenas que você vê os caras usando aquelas armaduras, aqueles exasqueletos lá, como tinha no primeiro filme. Eu acho que ali pra mim ainda tem aquela mineradora lá, só que agora tá tudo rodando bonitinho. O Steven Lang tá, é... Acreditado, né? Tá acreditado no elenco do filme. Ele vai pro saco no final do primeiro filme, toma aquela flechada, a flecha tem essa grossura aqui, né? Porra, vai me ver o cara que sobreviveu, cara. Vai levar ele pra árvore lá pra passar o corpo dele pra um Avatar? É que eu falei pra ele... Levar o malvado lá pro pãozinho. Bicha, você vai passar o cara que tá morrendo pra um corpo pra... Pra que ele vai viver de novo? Pra continuar fazendo merda? Pra fazer maldade, pra ter o vilão do 2. Pô, mas podia ser outra empresa vindo minerar, outra tribo de navio entrar em guerra por alguma coisa no território, sabe? O fim de tudo, nós pelo menos não sabemos ainda a sinopse oficial da parada. Se alguém que assistiu o vídeo souber, por favor, comenta aí com a gente, tá? O trailer vai estar aqui na descrição, você assiste e comenta com a gente depois. Isso aí, gente. Então, tem aí, né? Chegando às portas lá em dezembro, né? Chegando lá, demorar um pouquinho, mas vai chegar. Não, vai chegar. Esse ano chega, né? Pra quem tá esperando desde 2009, vai assistir Avatar aí. Beleza? Vamos assistir no cinema. Se tudo correr direitinho, vamos ver em 3D. Vamos ver se vai sobrepor a primeira aparição do Avatar em 3D, que aquilo foi realmente um marco no cinema. Se não falar disso, é errado. Mas, enfim, vamos ver o que o 2 nos vai apresentar. Beleza? Enfim, agradecendo a vocês. Sempre. Que assiste a gente aqui até o final. Você, então, que é fãzão de Avatar, né? Tava doido pra assistir a sequência? Gostou do videozinho do Cinefix? Quer compartilhar nas suas redes sociais? Pode compartilhar à vontade. Beleza? É isso, eu vou chorar. Certo, nós estamos por aqui, ó. Até a próxima. O óculos é caro. Avatar, o caminho da água. É o caminho da água? O caminho da água. Ah, Jesus. Sorriu, né? Avatar, the way of water. O que estão chamando de o caminho da água? Seja o que Deus quiser. O jeito da água. Seria o caminho, né? É, é que fica estranho o caminho da água. Avatar 2, pronto. Depois tem o 3, o 4, o 5, até o 15. Avatar da cidade, porra. O caminho da água. Jesus, agora não é a cidade, agora é a água do rio. Ah, é a água do rio. Avatar, águas do rio. Boa. Porra, fica até melhor a água do rio do que o caminho da água. Vai lá. 30 lá, vou aqui. Eu vou falar Avatar 2 e seja o que Deus quiser. E é o primeiro trailer, né? Falava Avatar 2. É. Aí eu vou falar o caminho da água. Isso, isso. Vai lá, vai lá. 3, 2, 1, é? 3, 2, 1.